Atendendo uma solicitação dos jornalistas, o juiz criminal da comarca de Mucuri, Dr. Leonardo Coelho, está concedendo uma entrevista coletiva à imprensa na manhã desta sexta-feira, especialmente em torno das ameaças que foram registradas contra a figura do magistrado após diversas decisões que ele tomou aqui na comarca de Mucuri. Assim que ocorreu a primeira ameaça, o tribunal foi imediatamente comunicado. Eu, na oportunidade, não vislumbrei a necessidade de solicitar a escolta. Já havia recebido recados na comunidade que teriam encomendado a minha morte. Foi dispensada a escolta. Na segunda ameaça, aproximadamente um mês depois, eu verifiquei que se tratava de uma necessidade de realmente solicitar a escolta. comuniquei ao tribunal, a assistência militar fez um trabalho criterioso e com extrema competência. Compareceu aqui o capitão Adalberto Pinheiro. Foi travado imediatamente, posso dizer que antes mesmo do contato com o tribunal, um contato com os policiais do 13º batalhão, que imediatamente, assim que eu solicitei, providenciou a escolta 24 horas por dia. Da onde estariam surgindo essas ameaças? Surge a atenção à informação ou ainda a sigilo do tribunal? Olha, essa informação já se encontra com os setores da inteligência. Eu tenho já informação de onde ela partiu. O que eu posso dizer é que nós temos o controle da situação. E os trabalhos serão realizados normalmente, a intimidação, esse processo de intimidação, posso dizer que é normal nesse segmento de poder. Isso nós sabemos que lidar com o crime organizado não é uma coisa fácil. Foi iniciado um processo de intimidação. Isso não vai impedir o desempenho dos trabalhos do Poder Judiciário e dos outros setores que lidam com a persecução penal. Mas, por hora, para não prejudicar as investigações, nós não estamos habilitados a nos pronunciar acerca da origem, mas que ela já está definida, está. O senhor tem agido duramente em todas as comarcas em que o senhor já atuou, inclusive em Mucuri, e é muito claro que o senhor não aceita o crime de corrupção e os maus tratos contra a sociedade. Aqui em Mucuri, da organização do cavão e contra o parlamento municipal. Isso acredita que incomoda alguns interessados, doutor? Sim, porque às vezes em determinados delitos a pessoa que recebe a imputação ela simplesmente não aceita que fez algo errado. Às vezes a prática perniciosa do meio político faz com que o agente que tenha a princípio o dever de exercer a função com zelo o faça pensando em interesses privados. Isso acaba se tornando um lugar comum em alguns locais. Nós podemos perceber que existe uma prática pouco republicana no âmbito da nossa comarca e pessoas que não aceitam a necessária consequência jurídica que deve vir por decisões do Poder Judiciário desempenhadas à vista de pedidos feitos pelo Ministério Público. No nosso caso aqui, grupos especiais de extrema competência do Ministério Público do Estado da Bahia. Essas ameaças intimidariam o senhor a continuar atuando o Judiciário? De forma alguma, de forma alguma. O que é necessário ocorrer, e isso vem ocorrendo, é que eu receba o apoio dos setores qualificados para prestar a devida segurança e para fazer o levantamento da origem exatamente para neutralizar o problema. Essa é a melhor forma de se combater um processo de intimidação desse. Descobrindo a origem, representando e cobrando providência das autoridades competentes. O tribunal acaba de tirar a comarca, ou também o senhor estava respondendo em Nova Viçosa. Foi uma precaução? Foi uma medida levada a cabo à vista de um pronunciamento de um relatório feito pela assistência militar do Tribunal de Justiça da Bahia a respeito da segurança orgânica de magistrado. Essa designação, a manutenção dessa designação de uma comarca onde eu não sou titular acarreta o risco de uma eventual intervenção na estrada, já que eu tenho que observar horários, dias definidos para realizar as audiências. A decisão levou em conta essa informação da assistência militar e contou com o meu assentimento. O pré-candidato a prefeito de Caravela, Silvio Ramalho, entrou com uma ação para que o senhor se tornasse impedido ou agiu contra ele. Ele estava sendo investigado em algum processo aqui na comarca, doutor? Não, na verdade ele não tentou provocar o meu impedimento, isso não existe. Uma pessoa que eventualmente é acusada de um crime, só porque representou o juiz, não tem força de provocar o afastamento desse magistrado, porque isso seria premiar a torpeza de um investigado e o direito jamais pode admitir que isso ocorra. O juiz continua mantendo a autoridade, se comprovado o envolvimento dele em algum processo que se encontre em minhas mãos, a consequência será definida por atos próprios do Poder Judiciário. Eu não tenho nenhum receio disso. Em eventual crime em que eu seja a vítima, no entanto, a persecução penal relativamente à apuração e aplicação da pena de um crime em que o juiz, o magistrado, a pessoa é a vítima, esta sim fica fora dos limites da competência, da minha competência. Outro juiz deverá jogar e a investigação é feita normalmente pelo Ministério Público. Qual o recado que o senhor deixaria à sociedade baiana neste momento, diante desses fatos, especialmente para a comarca de Mucuria, onde o senhor é o juiz titular? Os trabalhos se seguirão normalmente, por mais que haja, eu percebo, uma certa preocupação da sociedade, porque ninguém gosta de ter uma autoridade, um representante em situação de risco. O que eu posso dizer é que essa situação de risco foi controlada pela assistência militar pelo 13º Batalhão de Polícia Militar e também devo deixar registrado que foi controlada com extrema competência. Eu tenho aqui só consignar o meu profundo agradecimento ao Coronel Osíris, do 13º Batalhão, e deixar registrado também que meu receio é que exerça a minha função durante muito tempo e não consiga corresponder a esse grande trabalho que a polícia fez com a minha segurança e de minha família.